Muitos ambicionamos a liberdade, mas poucos lhe queremos pagar o preço. O que define-se alcançamos a liberdade não é o tamanho do nosso desejo, é o tamanho da nossa humildade. Demasiadas vezes nos iludimos com a grandeza dos nossos desejos, com a voracidade dos nossos sentimentos, com a genialidade das nossas ideias, com o encantamento próprio do sonho. Os desejos fazem-nos desejar, os sentimentos mobilizam-nos, as ideias clarificam-nos. Mas desejos, sentimentos, ideias sem ligação ao todo, são mera fantasia. Agora a fantasia inebria-nos, o sonho eleva-nos, é certo. Mas fantasia e sonho sem raízes é apenas imaginação. Podem tornar-se uma fuga momentânea, bastante eficaz, mas não é certamente um caminho de realização. Quem dá raízes é a humildade. A humildade de me aceitar como sou, na pequenez da minha condição humana e na grandeza da minha dimensão espiritual. A humildade de aceitar as circunstâncias, na pequenez a que me confina e na grandeza a que me convida. A humildade de reconhecer como sou chamado a intervir, a responder, a dançar com as circunstâncias. O problema é que a humildade, por vezes, dói. E dói muito. Dói porque nos faz cair do pedestal da nossa omnipotência, da nossa arrogância, dos nossos apegos. Pode doer como uma morte. E por isso a humildade é tão pouco procurada, pouco alimentada, pouco venerada. Mas quando ela nos falha, somos nós que nos falhamos. Perdemos-nos de nós mesmos. Nós sabemos isso. Pois a humildade é a nossa ligação à terra. É ela que nos liga à fonte da vida. É dela que vem a vitalidade, a força, a estrutura que nos permite, aí sim, e levar-me-nos ao céu. Até que nos encontremos à nossa altura. nem acima, nem abaixo. É essa a máxima liberdade. A humildade é a humildade. O preço é a humildade. que é a humildade. E a humildade. Obrigado.